Olá gente, então esse ligamento, o cloraclavicular é um ligamento que pouca gente se interessa nele, é um ligamento pequeno, mas existem vários estudos que esse ligamento pode ocasionar rigidez no ombro, dor no ombro. Então assim, se você já teve uma lesão antiga no ombro e que não ficou 100%, que você está sentindo que ainda o ombro está travado, que você, ah, eu estou fazendo tudo normal, mas eu não consigo colocar minha mão aqui para trás, eu não consigo ficar esticado na rede, eu não consigo ficar relaxado, eu não consigo ficar deitado assim, eu não consigo ficar, às vezes, eu não tenho movimento completo do meu ombro, porque um lado eu tenho e o outro eu não tenho. Possivelmente deve ter alguma estrutura com rigidez no ombro, e eu tenho tratado muitos pacientes com essa hipótese desse ligamento, que eu acho que se você, talvez, procurar um profissional que trate ele, que alongue esse ligamento, talvez você se sinta melhor, talvez você libere os seus movimentos e realmente volte o seu ombro à normalidade, que ele fique 100% normal. Eu sempre associo esse ombro meu aqui, quem me conhece, que já foi meu paciente de ombro, sabe que eu já machuquei ele numa queda, há muito tempo, num curso que eu fiz em São Paulo, onde a maca, era uma maca elétrica, ela caiu, e eu caí com o braço esticado no chão, e aí esse braço aqui, ele ficou travado uns dias, e aí, até mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, ele não tinha o movimento completo, ele era diferente, um lado era diferente do outro, eu não sabia porquê, e aí, tinha alguns pacientes com esse tipo de problema, e eu fui atrás de realmente resolver esse problema alongando esse ligamento, que eu vou ensinar para vocês o primeiro passo do alongamento, né? E eu faço, olha, você que já foi meu paciente, você sabe que já deve ter passado por isso, né? O primeiro passo é assim, você vai para uma barra, certo? Olha que negócio doido, né? Você vai para uma barra, né? E você vai deixar o peso do corpo em cima do braço. Olha, entenda que esse exercício não é para as pessoas que estão com limitação de movimento aqui, que não vão aguentar, não vão conseguir, mas as pessoas que estão com dificuldade do movimento final da amplitude, né? Não é para as pessoas do meio, porque aqui você não vai aguentar. São pessoas que já estão com dificuldade, né? No final, de realmente ficar 100% igual o outro braço, né? Então, um exercício que eu indico muito é esse exercício aqui, de realmente se pendurar, né? De deixar o peso aqui. Olha, eu atendi essa semana um senhor e eu pedi para ele ficar assim, olha, eu tinha certeza que era esse ligamento, só que ele ficou com um pouco de medo, de receio, às vezes de fazer esse movimento, nunca fez, né? E ele ficou contraindo o braço assim, não é para contrair, é para realmente relaxar, deixar o peso do corpo em cima dos ombros. Você, eu estou relaxado aqui, olha o meu pé aqui, ó, filma aqui meu pé, eu estou com os pés soltos aqui, né? Aí, temos um problema em relação a isso. Quando você solta o pé, ó, a mão, como é que fica, né? Então, é um processo lento, gradual, mas se você tiver uma barrinha em casa e tiver com essa alimentação de ombro, esse movimento aqui com os braços um pouco abertos aqui, seria o primeiro movimento a ser feito, tá certo? E como é que é a indicação dele? A indicação do tempo, né, e do exercício é assim, você tem que começar, eu tenho certeza que o que vai doer primeiro é a sua mão, você começa, passa mais ou menos uns 10 segundos, 5 segundos, o que você aguentar na mão, e amanhã você vai conseguir um pouquinho mais e talvez um pouquinho mais, até realmente tentar soltar o peso do corpo, tem que soltar o peso do corpo e ficar, né? O exercício mesmo é um minuto, um minuto por dia, você relaxando, soltando o peso do corpo aqui, essa bicha é pequena pra mim, mas o movimento é esse aqui, e eu tenho certeza que se for esse o seu caso, o seu ombro vai voltar ao normal, né? E é isso que eu queria deixar pra vocês, qualquer coisa consulte um fisioterapeuta pertinho de você. Um abraço e até a próxima!